O presidente Michel Temer deve chegar no fim da tarde à assunção para sua primeira visita oficial ao Paraguai. Ele vai ser recebido pelo presidente paraguaio Horácio Cartes na residência oficial, por volta das 7 horas da noite no horário de Brasília. No encontro de trabalho, eles vão conversar principalmente sobre temas relacionados ao desenvolvimento das fronteiras, como infraestrutura, comércio e segurança. Eles também devem tratar do fortalecimento do Mercosul e das negociações externas do bloco. Brasil e Paraguai são importantes parceiros comerciais e políticos. Um dos exemplos dessa parceria é a usina binacional de Taipu, a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e também o principal fornecedor de produtos para o Paraguai. Em 2015, o intercâmbio bilateral alcançou os 3 bilhões e 300 milhões de dólares. De Assunção, no Paraguai, Thaisa Dias.